tô achando que ele tá manhoso demais bichão vem aqui seu doido não é tão grande não pessoal mas você viu fala pescador pg aqui para vocês hoje vamos falar um pouquinho dessa skin aqui ó stick 75 da dojo esquina top tô passando aí para vocês várias imagens dela é um stick clássico muitíssimo bom faz um trabalho perfeito aí na água é simplesmente sensacional tem várias e várias cores dá para trabalhar lento dá para trabalhar rápido pega peixe adoidado sempre pega peixe pessoal estão vendo as imagens aí tô passando além das das imagens das cores que eu passei aqui para vocês estão vendo aí vários vídeos onde eu pesquei com essa isca várias e várias vezes e ela funciona demais a conta lembrando que é uma isca feita artesanalmente tá é uma isca de madeira sem ratlin funciona para caramba tanto para peixe pequeno principalmente para os grandes flechas devido a ser bem rapidona tá bom confira aí muito boa essa isca em pessoal fica a dica o link dessa essa isca tá aqui na descrição do vídeo tá bom portanto com o link fica fácil você consegue clicar e já ir lá no www.espaçopesca.com.br escolher a cor e adquirir é uma isca com custo-benefício simplesmente sensacional pessoal vale e vale muito a pena então pessoal você vai lá colocar www.espaçopesca.com.br lá na pesquisa coloca stick 75 ela vai aparecer você clica nela mostrar para vocês as cores disponíveis né olha só tem várias cores holográficas inclusive fire tiger listra limão pérola limão cabeça rosa pérola só cabeça salmão limão cabeça rosa holográfica azul holográfica preto e vermelho e holográfica rosa esquinha top demais da conta pessoal não esquece de deixar aquele like para gente aquele joinha para gente se inscreva no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo pessoal e aí